Presidente, bom dia. Obrigado. Obrigado e obrigado aqui por enviar os ministros e todo o esforço que está sendo feito. Desde ontem estou em contato com o ministro Múcio, com o ministro Valdesco, com o ministro Pimenta. Estão todos os esforços aqui coordenados. Vamos precisar muito do governo federal aqui no apoio à reconstrução. Obrigado. Obrigado, sei disso e conto com isso também. A comunidade gaúcha conta com isso. Sim, sim, sim. Vamos usar todos os canais aí possíveis. Obrigado. Obrigado, obrigado. É muito feio mesmo aqui a coisa, presidente. Então, realmente foi muito fora do comum, muito feio. Muito difícil a situação aqui, mas vamos superar. O pessoal está conosco aqui. Obrigado. Obrigado pela... Obrigado pelo abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Eu sou o representante do Lula aqui. É verdade. Posso dar um abraço? Só se for agora. Quer mandar um aciclado para o Lula? Não, obrigada. Eu não sei o que falar. É? Mandou pediu para dar um abraço, gente. Tá. Tá bom? Tá bom. Não adianta procurar culpados agora. O ponto objetivo foram feitos os alertas, mas não existe alerta e previsão que dê a dimensão do que poderia acontecer aqui. Não tinha os modelos que, nas previsões que são disponibilizadas pelo SEMADEM, pela nossa sala de situação, apontavam o volume de chuvas que causava preocupação nessas cidades. Existem localidades mais à beira do rio que já estão acostumadas até com isso e já se emite o alerta para fazer toda a remoção dessas famílias. Mas não se imaginava que fosse ter o volume de chuva que teve. Os modelos, a informação que eu tenho, essa não apontavam o volume de chuva que teria e mesmo que apontasse um volume maior, não existe. Até onde eu tenho aqui, estou cobrando até das nossas equipes. Olha, se houver alguma forma, algum sistema, algum software, alguma metodologia que possa fazer essas contas, esses cálculos, porque para apontar qual é a possibilidade de inundação, porque o que aconteceu aqui no Vale da Aquaria é resultado da chuva que aconteceu na região norte, na região serrana, nesta própria região, na intensidade, no volume que foi e que fazem as bacias hidrográficas dessas regiões todas a convergência, trazendo aqui para o Taquari e provocando o que acabou provocando aqui. Então, quer dizer, nós vamos procurar todos os meios para poder ter alertas mais eficientes, com cálculos mais refinados, para ter mais proteção, mas foi uma situação que fugiu completamente ao que era esperado e apresentado nos modelos matemáticos das previsões que foram afetadas na semana passada. Embora soubéssemos que seria muita chuva, que tinha esse risco, mas não estava apurado, que seria nessa dimensão do que aconteceu, que é a maior já vista na história dessa região aqui, pelo menos. Tudo bem, ministro? Obrigado aí pela presença. Opa, Maurício da Administração, seja bem-vindo aí. Tudo bem, senhor? Como está com esse tempo? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. A situação crítica aí, agora está no Vale do Rio Pardo, especialmente ali, Bananço Aires, estou muito assustado lá, está subindo o nível do rio. A questão é que toda a bacia hidrográfica da região norte do estado foi afetada com muito volume de chuva nesses últimos dias e aí vai tudo descendo. Então, localidades que não tinham sido atingidas em chuvas no passado foram atingidas. Na realidade, nós estamos acompanhando desde o último sábado. Foram mais de 20 alertas que foram emitidos pelos nossos órgãos de controle e, infelizmente, acabou se confirmando, não só a quantidade de chuva esperada, mas acabou chovendo mais, inclusive, do que se imaginava. O Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia, um momento dramático para o nosso estado. Nós ainda não temos a dimensão, boa parte do... ...já de problema da região da serra. Claro que depois as prefeituras vão trazer mais detalhes, mas já tem alguns apontamentos, mais infraestrutura, né?